Oi amigos, hoje nós vamos falar sobre a preocupação imediata após o tratamento de fígado. Então, o transplante de fígado é um tratamento que oferece uma qualidade de vida muito boa após transplante. Nós temos doentes que fazem atividade esportiva, nadam, jogam futebol, tem atletas que correm, então tem várias modalidades a depender da idade. Então, se você tem mais de 70 anos e faz um transplante de fígado, você pode ter uma vida normal, mas fazendo uma atividade física leve. Se você é mais jovem, tem 20 anos, tem doentes jovens que precisam do transplante, você vai ter uma vida absolutamente normal, reintegrada e podendo fazer, em geral, esportes. A não ser que tenha alguma complicação ou outra associada à sua doença. Mas a qualidade de vida, em geral, é muito boa. Eu acho que existem enquetes de opinião pública, né? que fazem nos transplantados também. E de fígado, 75% ou mais das pessoas transplantadas referem estar muito satisfeitas e com uma reintegração de vida muito boa. Então, eu acho que a ideia é que, tomando os cuidados de vida, não ganhar peso, fazer atividade física, a qualidade de vida é muito boa. Esses são os cuidados. Alguns imunossupressores podem desenvolver colesterol alto ou até uma tendência ao diabetes tipo 2. Mas isso a gente pode mudar no decurso e sua qualidade de vida é excelente. Então, quanto ao pós-operatório, se o transplante foi bem e transcorreu sem intercorrência, sua qualidade e sua chance de estar reintegrado em alguns meses é muito boa. Agora, a recuperação pós-transplante imediata também depende do seu estado geral. Transplantar, desculpe, um paciente normal que tem uma doença congênita, por exemplo, e que é uma criança ativa que brinca, é um cenário. E transplantar uma pessoa de 70 anos que está com barriga d'água, acite, desnutrido, a recuperação é outra, toma mais tempo. Então, mas no final, o resultado é muito bom, é muito gratificante para a gente. recebo aqui pacientes transplantados há 25, 26 anos, que vem aqui, que nós temos o prazer de vir aqui trazer a filha. Muitos se motivaram a fazer medicina, muitos se motivaram e eles trazem os filhos que quando nós operamos eram crianças e até era um grande motivo de preocupação e que trazem aqui para mostrar a alegria de ver o filho se formar, alguns médicos, então esse é o lado bom. O pós-operatório é o lado bom do transplante quando tudo corre bem. Um abraço.